Senhor transforma radicalmente, ficou aqueles dias com os discípulos, Senhor transforma radicalmente o seu escolhido, essa é a grande verdade teológica. Pergunta que não quer calar, todos aqui, essa é a pergunta, eu não me canso, eu não me canso de perguntar isso, minhas últimas palavras, já recebendo lá, depois de eu distribuir os meus bens, todos, toda a minha fortuna para os meus herdeiros, minhas últimas palavras serão, você, você que está aqui me atendendo, você que está aqui me ouvindo, você já foi transformado radicalmente pela fé no Evangelho? Você já é uma nova criação? As coisas velhas já passaram? Eis que tudo se fez novo? Ou você é o mesmo adolescente que sempre foi? Sempre rebelde, cara feia, raiva das coisas, não teve a docilidade de Cristo invadindo você? Ou você continua sendo o mesmo velho, a mesma velha, insuportável, cultivando os antigos pecados que você sempre cultivou? Mudou nada? É assim? Ou você foi transformado dentro de você, pela fé que há em Jesus? Você, você que se apresenta como evangélico, crente e tudo mais, você foi mudado pela fé no Cristo vivo, que transforma o caráter, o pensamento, os costumes, a mente, o coração. Então, você passou por isso ou não? Se não, você tem que dizer o seguinte, Senhor, olha, eu acho que eu sou um crente fake. Eu acho que comecei na igreja e encaixei lá com o pessoal, mas eu não nasci de novo. Então, o que eu quero agora? Eu quero a conversão de Saulo de Tarso. É essa que eu quero, é essa aqui. Eu não quero a mudança de hábitos religiosos, não. Eu quero a conversão de Saulo de Tarso. Quero ser outra pessoa. Quero que o Senhor mude a minha vida, mude o meu caráter, mude tudo. Eu quero morrer. Eu quero morrer para o que eu era e ser uma nova criatura para a glória do Senhor. É isso que eu quero. Eu quero essa transformação. Salva-me, perdoa-me, transforma-me, faça de mim um discípulo verdadeiro do Senhor. Essa deve ser a oração daqueles que ainda não experimentaram essa conversão de que falamos aqui. Eu quero ser a oração daqueles que falamos aqui.